Tô pra ti, tô pra ti. Ô mano, vou postar uma oitinha pra me ganhar, hein. Vou postar uma oitinha, vou postar uma oitinha. Vocês doem. Mano, postei meu zão. Mano, eu fechei meu zão que o Maurício nem o Rockstar. Pessoal fazendo o bingo, que beleza. Bingo! Acertei bingo! Tá louco, já morri já. Caralho, Rockstar Hiroshi veio me caçar, mano. Tá louco? Que isso? Nossa, da onde? Vai pra cá, mano. Tá louco. Ei, o que tá acontecendo? Ok, eu vou aguentar eles pra você. Você tem um minuto. Eu não, tá louco? O que deu a morte certo da morte de que tá jogando, que eu não quero jogar. Meu chapa! Ah, já tem o ego oculto, mora? Ah, não! Já sei. É, bem o pincelzinho lá do... Ah, mano, o que é que você ficaria? Ai, cara. Olha o barulho chapa. Tô metendo louco aqui em todo mundo. E sobe daqui... Mano, esse GER, esse HBR aí, tá louco. Foi junto. Ai, caralho, né? E aí, Nico, mano. Tá lido? E aí, Nico, cachorro belga. Vai, leva o Hiroshi. O Hiroshi tá com pouca vida. Mata, mata! Mano, eu não quero jogar C4. Que isso? Joguei uma C4 aqui. Não foi, mano. Olha o meu controle, mano. Dando delay. Eu não tô oculto, mano. Nem vem. Eu não sei nem ficar oculto nessa merda. Ah, não. Não, eu não tô oculto, não. Já. Não, tudo bem. Você não vai ficar oculto, mas se você sabe, você sabe. Ah, o que está Hiroshi, safadão. Pô, mano, por que eu tô de... Ah, posso, sai. Meu Deus do céu. Qual foi? Qual foi? Ah, não. Ah, o smoke tá oculto, mano. Tá sim. Então não apareceu onde é que tu me matou? Não apareceu no mapa. Ah, tô pontinho. Não apareceu, não. Caraca, fiquei cercado. Caraca. Ah, o smoke tá pronto aqui, ó. Acabou de matar ele. Olha aí. Olha, esse aqui tá oculto, olha. É ele. Eu não tô, não. É, mas você tá correndo na minha frente, tu quer o quê? O quê? O quê? Não! Por que ele tá aqui, nego? Ah, não, já mataram. Lixo, bicho. Eu tô negativo pro Russo. Ah, não. Agora é muito fraco. Olha a frente. Nem vem, tô oculto, não. Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Tô oculto, mano. Ego, mano, eu pensei que eu tinha matado e o Iago não matei, cara. Ó, o smoke, cê tá oculto. Cê tá oculto. Cê tá oculto. Que tamanhinho. Olha, o GSH, o GSHBR tá oculto, mano. Então, esse não tá. O smoke também tá. Tá oculto. Ó, quem é que tá ali? Eu vou reculto essa. Pô, nove kills do primeiro. Ganhei um TBS por ter matado o carinha ali? Ai, mori chato de casa, velho. E aí E aí Mano esse gp então tá no oculto Ah mano Fiz de merda cara E mano eu rapar o cúco Nossa E aí E aí E aí E aí E aí Caraca mano E aí E aí E aí Não não E aí 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 E aí